Sobe isso. Sobe isso. Sobe isso. Não é sorriso, não é sorriso. Sobe isso. Eu queria me guardar com uma frosinha no copo. Pra você ter ouvido. Eu nunca tive esses títulos. Não. Quer comer? Quer comer? Sério mesmo, comida não te falta nessa casa. Que bicha! Uma dinha pra mim. Certo, certo. Vamos sentar. Tem criança? Tem criança aqui nessa casa? Não, não, não. É uma surrodada, surrodada. Não tem criança aqui. E fica essa chupeta aqui. É que eu tenho uma entidade... Liga a luz aí. Liga a luz. É a... Ele ficou em fogo. Segura ele aí, pai. A pizza chegou. Vai lá, menina, no quarto. Vem aqui. A pizza que chegou. Vai lá no quarto. É a pizza. Ele só veio ver agora. Vai lá.